E tá jogada, madrugada, revoada Vai que se eu tropeço sem querer eu vou parar no baile Vai que se eu tropeço no sucesso e começa a contagem Talvez, avisa ela pra minha cunhada, só volto mais tarde Kidnight, traz a solução pras partes Não perreou na mão dos drake Sabe quem conta sem roca, sem precisar nada falar Sabe trap, laudo, toco o PH Apt é maluco lá na tira Coab 2 é nossa picadira Favelado louco, muito mídia Ela se joga, já sabe que as notas tá até na vontade Sabe BT, hoje o jet é de celebridade É, a noite é brilhante, o destino hoje é voada É, o mais sete gata discando, me sinto em casa É, a noite é brilhante, o destino hoje é voada É, o mais sete gata do S, eu me sinto em casa Nós que assombra SP, que nem manteiga as putas se dete Quem tá com a sola, elas conhecem Viu os foguetes e o traje de chefe É nós que passa acelerando e gritando, esquece Na revoada é só beber Então aciona várias piriquete Pode deixar que eu assino o cheque Se preferir, passa no cartão black Na verdade, nós prefere dinheiro em espécie Te apresento que é vida de verdade, bandida Consequentemente você fica perdida Ela viu os peixes, quer vir dar uma mordida Deixa os invejosos só com dor de barriga Porque eu vivo intensamente Resenha privada com as da bagunça De alguma já até virei cliente É festa de segunda a segunda Joga bala no copo dela que a bandida gosta Ando bagunçando em vários cantos do mapa São Paulo é nóis balneário, e aí jogue? Tem loira morena e as que cobra vem de graça Se for do outro estado, sabe o nome do artista e da equipe toda Ela manda foto na bombinha, pergunta qual é a boa Se quiser ir pra cabine, eu quero que se for Sotaque de carioca e ama a noite paulistana É revoada, drink de todos os sabores Pro copo da dama, sai bagunçada No final sabe o resumo na minha cama É revoada, drink de todos os sabores no copo da dama Sai bagunçada, e o resumo cê já sabe na minha cama É, a noite é bilhete, o destino hoje é revoada É, com mais sete gata discando me sinto em casa É, a noite é bilhete, o destino hoje é revoada É, com mais sete gata do S eu me sinto em casa E ela meteu a mala quando o G tava duro Só não chorar da nada quando vê os neguinho churro E por chão na zerada, deixa esse é povinho mudo Fala doce, engasga quando vê os motor de luxo Pra beber de presente, caro da Balenciaga Aniversariante vai ser presenteada Sonho da Patricinha, sabe que os D tá na palavra Vivendo uma vida diferenciada Tila de ovelhas novas Tocando fogo na tocha Passei na adega revoada pra pegar uma dose Porque eu já vou fazer um pião com essa gostosa Tila de ovelhas novas Se quiser, por fim, se incomoda Sai da frente que o neguinho é pé na porta Antes não tinha nada, hoje eu tô gobião das notas Perdoa minha confiança, a alma é altruísta Porra na grande metrópole, é nóis que manda Envolve dinheiro, grana, fama Afinal, sei que nada disso Me ama, entrou fogo na ponta Meia noite, pouca Perdido por aí, tô sem amor, cheio das flores O tria tá na grife, tá na moda Preto, chique Peguei minha camisada de ó, joguei no corpo Pra combinar pro ouro, que tá no meu pescoço Digete pela sorte, o esquema é bolar outro Mas sabe jogar o jogo, menor habilidoso Mas só de praxe, ela quer colar na grade Vivendo o melhor da vida, baby, eu não tenho vaidade Por ser rico, muito novo, desbrudando a melhor fase Na quebrada o clima, fervando e nos altos na cidade Se interessa, que bold, que é crazy light Chaco, igual Guilherme, menino da goodnight O DP voltou pras puto PH, fumando ice Na linha tá o areia visando, tá tendo baile Vou colar na tira A dega revoada, a porca As bandidas de Marquinha Desfilando em cima das botocas Tô com dinheiro, não posso Tô com dinheiro, não posso De pós de black, não tem quem não Tô no sacero de novo Cinco da manhã, ela me liga Já bebeu demais e tá na brisa da saudade Lembranças na mente da nossa noite bandida Cara de cleitina curte ao som de goodnight Tem fases e fases, olha na minha face, baby É sempre bem-vinda nesse meu mundo moderno Só mais uma dose quente Madrugada fria, faz tempo que não te espero Tô acostumado, ser desapegado Vou sair no giro com kit da cor do carro Uns vidro lacrado, mais um baseado Salve mano, já tá na onde meu aliado Recentemente até tentei fazer um recesso Viver sem sentimento e recoso na revoada Eu raramente me relembro do tal nome da gatona Que tava comigo na noite passada Recentemente até tentei fazer um recesso Viver sem sentimento e recoso na revoada Eu raramente me relembro do tal nome da gatona Que tava comigo na noite passada É, a noite é brilhante, o destino hoje é revoada É, com mais sete gata discando me sinto em casa É, a noite é brilhante, o destino hoje é revoada É, a noite é brilhante, o destino hoje é revoada É, a noite é brilhante, o destino hoje é revoada É, uma sete gata doeste eu me sinto em casa A noite é brilhante, o destino hoje é revoada A noite é brilhante, o destino hoje é revoada O destino hoje é revoada Tica, cor creia feita, o destino hoje é revoada